Um dia muito quente O sol está brilhando Está fazendo um dia muito quente O papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa Você pode jogar fora as cascas dos legumes Tudo bem Pare, Peppa As cascas de legumes não vão para a lixeira comum Vão para a lixeira marrom Isso mesmo, George É uma casca de banana E os restos das cebolas e cenouras E todos os tipos de frutas e legumes vão aqui Vovó e vovô vão gostar disso Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig Comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa Vão para o jardim do vovô Ajudam a planta a crescer Vou levar esses restos Peppa, Peppa Yes, Daddy Muddy puddles Yes, Daddy Without your boots No, Daddy Turning lies Hee, hee, hee Peppa, Peppa Yes, Daddy Muddy footprint No, Daddy Look at the floor Yes, Daddy Telling lies Hee, hee, hee Peppa, Peppa Peppa Yes, Daddy Looking for toys Yes, Daddy Making a mess No, Daddy Telling lies Hee, hee, hee Hee, hee, hee Peppa, Peppa Yes, Daddy Playing with Dolly Yes, Daddy Distracting Mummy No, Daddy Telling lies Hee, hee, hee Daddy 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 Yes, Peppa Eating cookies No, Peppa Telling lies No, Peppa Open your mouth Ha, ha, ha Lá em Poças de Lama Eu adoro Poças de Lama Puxa, o sol está tão quente que as poças secaram Mamãe, papai, todas as poças estão secas E não podemos morrer Um dia é muito quente Deixa pra lá, Peppa Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha Sim, a piscininha Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho Sim Oh, adubo Oh, adubo Oh, papai Be-